Fala galera do YouTube, tudo bem? Para você que está entrando aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Jonathan Svedi e no vídeo de hoje nós vamos aprender como passar a linha em uma máquina overlock industrial. Aqui no canal já tem vídeo passando linha em outros tipos de máquinas, doméstica. Então vamos ao passo a passo desse vídeo. Eu espero muito que esse vídeo ajude você que está assistindo. A minha máquina é uma máquina industrial da Alfa. Então para passarmos a linha eu vou utilizar aqui com vocês três cores diferentes. Por quê? Porque a própria máquina vem com essas cores para diferenciar no momento de passar a linha. Aqui é uma colinha vermelha, um fio amarelo e um fio verde. Vamos utilizar aqui primeiramente passar por essa parte preta e depois nesse ferrinho. Depois que a gente passou naquela parte de lá, eu vou iniciar por essa parte. Tem um furinho e tem outro furinho. A gente faz essa voltinha. Lembrando, essa linha vermelha é uma linha comum e as outras duas linhas são fio. Passo por esse orifício e depois eu vou passar em volta desse tensor. A linha, para poder facilitar todo esse processo, porque são lugares bem pequenininhos, a gente tem que utilizar uma pinça. Então, passei e não tensou a linha vermelha. Eu vou levantar agora essa tampinha para poder passar a linha vermelha. Lembrando, aonde a gente vai passar a linha tem sempre uma bolinha da cor. No caso aqui, sempre vai ter uma bolinha vermelha. E não necessariamente você precisa utilizar sempre linha vermelha. Você vai utilizar a linha da cor que você vai passar. Passei por dentro dos buraquinhos que tem. É só ir seguindo todo esse trajeto, passando por cá. Depois, do outro lado, nesses três ganchinhos, vai ter um outro furinho no terceiro ganchinho. Então, vou ter que passar por aqui. Vou pegar, sempre faz aquela pontinha com a linha, passo de novo. Lá naquela outra parte, onde tem uma bolinha, tem uma pintinha vermelha. Então, eu sei que eu tenho que passar por lá. Vou novamente, passo dessa forma. Dentro dessa alcinha, eu vou passar. Nessa parte, tem como se fosse um tensorzinho para poder prender a linha. Passei por trás dessa alcinha. Agora, eu vou pegar e vou prender neste tensor. Então, passei por volta do tensor. Eu vou passar agora pela agulha. Então, a parte de cima já está praticamente finalizada. Para facilitar, eu vou levantar e vou tirar o calcador para poder ficar mais fácil o momento de passar a linha. Passei a linha pela agulha e a parte de cima está finalizada. Volto novamente com o calcador, levanto e posiciono ele no lugar. Agora, o próximo passo é, eu vou passar a segunda linha, que é a linha amarela. Vou, já passei lá pelaquela parte do suporte e chego aqui na máquina. Então, novamente, dessa forma, passo por esse orifício, viro do outro lado e tem um outro furinho. Então, passo dessa forma e vou descer. Vou sempre seguindo onde tem as pintinhas amarelas. Desço por essa parte, passo por esse buraquinho e dou a volta no tensor, dessa forma. Finalizado, passei pelo tensor. Na parte de baixo tem um outro buraquinho. Dessa forma, eu passo a linha novamente. Agora, eu vou precisar abrir essa parte de baixo para eu poder passar a linha lá por baixo. Aparentemente, é um pouco complicado olhando assim, mas não é tão complicado não, porque tem todas as instruções. Vou apertar esse botãozinho e abro a outra lateral. Esse botãozinho preto aqui, ele abre a outra parte para facilitar. Dentro tem as instruções, para a gente seguir. Sempre seguindo essas instruções, a gente consegue fazer. Vou passar por esse buraquinho, um buraquinho preto que fica bem nessa parte aqui. E vou puxar a linha lá por baixo. Finalizado. Agora, eu vou descer. Sempre tem as pintinhas amarelas, onde você tem que passar a linha amarela. Passa por essa parte, sempre utilizando uma pinça. Está vendo que essa parte, com a mão, praticamente não dá para a gente fazer. Tem que ter uma pinça. Novamente, na outra parte lá embaixo, a pintinha amarela. Está vendo? Amarelo aqui, amarelo aqui. Nessa outra parte aqui, tem uma pintinha também amarela. E tem um orifício. Então, é só ir seguindo. Não tem muito segredo, não. Aparentemente, a gente fica um pouco confuso a primeira vez. E à medida que você vai fazendo, você vai conseguindo decorar. E passa rapidinho. Então, passei por lá, por cá. Novamente, olha só a pintinha amarela bem ali em cima. Então, sempre perto de onde a gente tem que passar, tem um furinho, praticamente. Então, passei por cá. A linha amarela, o pontinho amarelo. E a linha está passada nessa parte aqui. Então, para recapitular. Passei por cá, por cá, por cá, por aqui. E a linha está aqui. Então, agora eu vou pegar e vou continuar ainda o processo até ela chegar no looper. Então, roda o volante da máquina. Lá por trás, se vocês olharem, aparece um outro furinho. Está vendo? Nessa parte de baixo, um ganchinho. Então, eu vou ter que passar a linha por lá também. Antes de passar pelo looper. O looper é essa lançadeira onde faz o trançado da linha, praticamente. Então, eu passei lá por trás e vou puxar dentro daquele outro orifíciozinho lá atrás. Finalizei dessa forma a linha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar ela e vou trazê-la para frente. Lembrando sempre de não esquecer nenhum desses buraquinhos. Sempre olhando em volta para poder ver. E, basicamente, quase todas as máquinas industriais têm como se fosse um manual para ajudar. Essa coisa das cores amarelas da segunda linha, verde da terceira, para poder facilitar. O looper tem um furinho aqui por trás. Você passa e ele sai pela frente dessa forma. E do outro lado, na pontinha dele, tem um outro furinho. Então, é um furinho bem pequenininho. É uma parte bem delicada que com a pinça você consegue fazer. Então, passei dessa forma e eu puxei a linha. A segunda linha, ela está praticamente pronta. Já está no lugar. Vamos recapitular novamente. A linha, ela segue por este caminho, passa por aqui, vai lá por trás, chega no looper e sai lá na pontinha dele, dessa forma. Agora, vamos à terceira linha. Novamente, eu já coloquei ela no suporte. Aquele mesmo suporte, eu coloquei as outras linhas. Passo por essa parte, dessa forma, pelo orifício e por esse outro furinho que faz a linha descer. Passo agora por esse outro buraquinho que fica no tensor. Finalizado, agora eu vou dar a volta em todo este tensor. É muito importante ver se a linha não está presa nessa parte. Ela tem que estar bem molinha. Então, passei dessa forma e vou pegar e vou descer por baixo. A linha não pode travar naquela parte. Novamente, por esse outro buraquinho, eu vou descer a linha e passar lá por baixo. Agora, eu vou pegar e vou seguir as pintinhas. No caso aqui, seria da terceira linha. A terceira linha, ela é marcada pela cor verde. Então, ó, vou seguindo todas as pintinhas verdes que tiver. O caminho é um pouco parecido com o da linha amarela. Então, você sempre olhando perto, você consegue ver, no caso, as pintinhas verdes. Passei por aquela parte, agora eu vou pegar e vou passar por esta. Lembrando, as duas linhas de baixo são fios. Finalizado, agora eu vou passar por este outro buraquinho, ó. Ali embaixo, a minha já está um pouquinho apagada, mas tem a pintinha verde. Normalmente, quando o modelo está bem novinho, sempre tem essas marcações. Lá do outro lado tem um outro buraquinho. Finalizado. Então, para facilitar, você consegue ir vendo o trajeto da linha até ela parar naquela parte. Ali naquela outra partezinha tem um outro furinho, um outro buraquinho. Então, você vai sempre localizando, tentando ver as cores ali que tem, as pintinhas verdes. Você vai passando onde sempre tiver as coisinhas verdes. Agora, eu levo a linha lá por trás. Essa parte, ela é a parte mais chatinha que tem, porque você tem que passar a linha lá por trás e passar ela pelo looper. Essa parte é um pouco complicada. Por quê? Porque a pontinha do looper, ela fica lá dentro. Então, você tem que ir com bastante jeitinho, ó. Eu soltei novamente o calcador para poder facilitar. Então, coloquei lá por trás, como se fosse o looper amarelo. A mesma coisa. Você passa por trás, depois pela frente para a linha sair por trás. E a linha, ela está finalizada. Já está passada. Agora, novamente, o que você faz? Você deixa de 10 centímetros. Você não deixa a linha muito pequenininha, não. Deixa pelo menos uma sobra de linha. E você consegue fechar a máquina e a máquina, ela já está praticamente pronta para uso. É só voltar novamente com o calcador para o lugar e você ligar a máquina e ir testando. Primeiramente, é bom você pegar e usar um retalho antes de começar a costurar definitivamente sua peça para poder testar. Ver se os pontos estão bonitinhos no lugar, se estão reguladinhos. E se a linha foi bem passada. Se a linha não foi bem passada, o ponto vai tocar. Então, você consegue ver dessa forma. Uma outra questão muito importante é a questão de trocar as alinhas. Você não precisa novamente fazer todo o trajeto. Basta você ir lá, ó, nas linhas que ficaram lá, no suporte, você quebra elas. Então, as linhas da overlock, que é aquela parte lá de baixo mais, sabe, chatinha de fazer, você pega, ó, dá um nozinho nela e você consegue trazer elas para dentro sem precisar fazer todo aquele trajeto de novo, ó. Corta aquele excesso de linha para ficar um nozinho bem pequenininho. Dessa forma, você consegue ganhar tempo para não precisar passar novamente toda a linha novamente e é muito importante você pegar essa sobra de linha que fica de outra cor, por exemplo, antes de iniciar a peça, você testa num retalho até você ver que as cores da linha saiu tudo de uma cor só uniforme. E assim, a sua máquina, ela está pronta para utilizar da maneira que você vê. Então, pessoal, esse foi o resultado do vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Dê seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Em breve, vou estar voltando aqui com mais vídeos para vocês. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.